Chamamos para receber o título de Personalidade e Cidadania 2013, Wagner Siqueira. Ele receberá o título das mãos do administrador Sebastião Luiz de Mello, presidente do Conselho Federal de Administração. Senhoras e senhores. Meus senhores, minhas senhoras, as circunstâncias do cotidiano muitas vezes nos fazem vivenciar situações absolutamente inusitadas. É como me sinto agora. Esta é uma situação inusitada, porque eu não consigo escapar do círculo de ferro das limitações psicológicas do lugar comum. De repetir efetivamente, nessa declaração de agradecimento, a velha e batida história da agulha, da linha e do botão. Eu sou apenas aqui o botão, o botão que é homenageado, mas sou apenas a representação simbólica de muitas linhas, de muitas agulhas, que no cotidiano dos seus postos de trabalho reafirmam e lutam para a afirmação efetiva da democracia cidadã nas nossas organizações, no mundo das organizações, no mundo das organizações e no universo da sociedade. Matar o monstro, extirpar o monstro do preconceito, do totalitarismo, matar o monstro da discriminação é muito difícil, muito mais difícil. É tirar os seus escombros, é fazer a limpeza de seus resíduos. É no mundo das organizações que se fazem a concretude da democracia cidadã. É importante, são importantes os sonhos e as declarações de vontade. São importantes os desejos e as aspirações. São muito importantes as leis, que, no mais das vezes, não são cumpridas. Mas é no cotidiano, é a organização, o reduto autoritário da sociedade brasileira. É a organização que discrimina o negro, o portador de deficiência. É a organização que discrimina o homossexual. É a organização que discrimina o idoso. É a organização que explora o trabalho da mulher e do menor. As leis contrariam isso. As leis dizem que não pode, mas a concretude do real se faz no cotidiano diuturno do mundo do trabalho, em que o trabalho se busca e se declara o trabalho decente. Mas o que temos em grande quantidade ainda é o trabalho decente. E é nesse sentido, senhores, que acho que precisamos traduzir o dizer no fazer. E essa é uma responsabilidade importante. E os profissionais que atuam no mundo das organizações precisam concretizar, já e agora. Porque, senão, vamos apenas dizer os sonhos. E os sonhos nada são se eles não se transformarem em realidade. Eu gostaria, nesse sentido, de agradecer à Academia de Filosofia, à ABI e à Folha Dirigida. E, principalmente, mais ainda, aos eleitores. Aos eleitores que nos escolheram e que eu tenho a consciência cidadã da representação simbólica que fazemos aqui. Precisamos transformar ideias, leis que não são cumpridas, em realidade concreta. Isso se faz, efetivamente, no dia a dia do trabalho. Muito obrigado.